Eeeh mulher! Vídeo de melhores do mês, que é aquele vídeo que eu falo meus favoritos de cabelo, de pele, de rosto, de livro, de música. Os seguidores encajados em redes sociais que vão receber prêmios nas suas casas em agradecimento ao engajamento. Esse aqui é o Mineral 89, que é um hidratante da Vichy. Ele é o hidratante que mais tem minerais na composição e ele vem ácido hialurônico. A formação dele vem de águas, das rochas, dos bucunhos, da suíça. Ele é todo trabalhado na chiqueza. Só que, pra mim, o que realmente... Tudo bom, tô derrubando tudo aqui. O que realmente importa nele é que ele hidrata muito a pele. Pra quem tem pele oleosa e sabe que alguns hidratantes a pele fica meio visguenta, meio melecada, esse aqui não tem esse efeito. A pele absorve completamente. E como ele tem ácido hialurônico, ele tende a dar aquele efeito de preenchimento na pele. Então, pequenas ruguinhas, pequenas marquinhas, ele vai preenchendo. E o que você mais vai sentir é a sua pele hidratada. A base fica mais bonita, não é assim? Quem me segue no Instagram sabe que eu mudei todos os meus produtos de cuidado com a pele. Eu tô investindo um pouco mais. Se quiserem que eu faça um vídeo atualizado de tudo que eu tô usando. Gente, quem me segue no Instagram, vê lá. Porque na corda de manhã, minha pele que é oleosa, tá acordando com os pós fechados. Seriosidade e com aquele brilho, aquele glow de pele saudável e rica que bebe 300 de água por dia. Então já me segue no Instagram. E esse serum aqui eu comprei na Riachuelo. Ele tá de R$150 na Riachuelo, mas na Zatinho você encontra por R$70. É caro porque ele é um dermocosmético, ou seja, ele trata a sua pele. Então ele vai cuidar de dentro pra fora. Vai atingir mais camadas internas da pele da gente. Então ele tem um efeito muito mais de tratamento do que só de aparência. E a pele realmente fica mais esticadinha, fica com um brilho mais bonito. E a base desliza muito melhor no rosto. De maquiagem, uma coisa que eu tô usando muito é essa paleta aqui da Ruby Rose. A Ruby Rose lançou acho que foi 4 ou 5 paletas nesse estilo. E assim, não perde em nada pra paletas gringas. Tipo a B.A. de Cosmetics, a Benefit. A paleta é de papelão, aquele papelão durinho. Tem até um imãzinho. Então assim, a qualidade da embalagem tá incrível. E os produtos também, dos produtos da embalagem, não só embalagem, né? O produto tem ficado cada vez melhor. Esse aqui eu utilizo esse amarelinho pra passar nas olheiras pra acentuar o corretivo. O iluminador pra iluminar o rosto. Os mais escuros pra fazer contorno. E aqui pra fazer como base de iluminador. Então é super versátil. 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 Se você tem pele negra, é uma paleta ideal pra você fazer contorno e corrigir olheiras também. Então vale super investimento. Não lembro o preço dela, mas Ruby Rose normalmente é baratinho. Mais um vídeo de maquiagem. Eu trouxe esse aqui só pra dar como exemplo, que é um gloss. Esse aqui é da Make Up For Ever. Ele é coral, com um brilhinho dourado. Mas assim, gloss. Voltou e voltou com tudo. Pra mim, no dia a dia, é o que eu mais uso. Porque ele hidrata super a pele. Dá aquele acabamento lustroso. E dá uma cara de pele saudável. Pele jovem, sabe? Eu tenho usado só gloss no meu dia a dia. E tenho amado. Ô, velho. Não, amor. Não, amor. Bota aí. A edição não tem conhecimento do que a Jéssica queria que fosse botado. E muito menos o local. De creme de pentear. Eu tenho usado muito esse aqui de Eudora. Se você não me segue no Instagram, se não tá sabendo disso. Lá no Instagram eu sempre mostro o que eu usei no cabelo no dia. De maquiagem. Se você quer saber o que eu uso no meu dia a dia. E o que eu faço na minha vida, no meu dia a dia. Quando eu não tô aqui no YouTube. Vai pro Instagram. Vê os stories. Que eu faço tudo por lá também. É quase um reality show. E esse creme aqui, eu tô bem assim, show doll. Porque ele define muito o cabelo. Ele rende bastante. É liberado pra low pool. Pra quem não sabe, eu tô fazendo low pool agora tem quase uns 3 meses. Super tenho amado. Super indico. Vou fazer um vídeo depois sobre a minha experiência com mais meses de low pool. Mas esse creme aqui, ele é bem grosso. Então ele rende muito. Espalha fácil. Eu gosto de utilizar ele pra definir o cabelo. Eu não passo no cabelo inteiro. Porque se eu passar só ele no cabelo inteiro, vai pesar. Então aplico um creme de pentear mais leve no cabelo inteiro. E desembaraço. E venho fazendo fitagem. Ou de duliz. Ou só amassando mesmo com esse creme aqui. Porque o cabelo dura vários dias. Fica brilhoso, definido. Todo mundo que eu mostrei ela no stories, depois mandaram um print falando que realmente compraram e amaram. Porque é maravilhoso. De rímel, eu tô usando esses dois aqui. De Eudora. Eu uso os dois misturados. E aí eu uso um porque ele tá volume. Ele tem... Ó a produção. Foco. A produção tá vestindo meus biquinhos, gente. Não tem como eu concentrar. Como eu ia dizendo. Esse aqui, um tem o cabamento mais de volume. Então ele tem uma certa mais grossa. Um aplicador mais grosso. E o outro que é assim. O meu xodó. Que é o de alongamento perfeito. Ele é curvo. Então ele dá uma curvadia nos cílios. E meus cílios são grandes, só que eles são retos. E com esse tipo de máscara que faz assim, eu consigo moldar os cílios. E é o que eu tô usando hoje, inclusive. Esses dois aqui. Dificilmente eu tô usando mais cílios postiços no dia a dia. Sem pra gravar. Eu tenho usado essa dupla. E super tem funcionado. E Eudora é baratinho. Então amo, amo, amo. Sério, melhor investimento com esse negócio aqui. Esse favorito aqui é graças a vocês. Porque foi indicação de vocês no último vídeo de favoritos e odiados. Eu falei que odiei um desodorante. E vocês me indicaram esses da Suave. E realmente super indigo de volta. Se você não conhece os desodorantes Suave. Eles são muito bons. Tem vários tipos de cheiros. Pra água branca e preta. De morango. De frutas. Enfim. Cheiro é o que não falta. Ele realmente dá uma cheiradinha no suvaco. Fica cheirosinho. Não deixa o suvaco ficar suando, suando, suando. Porque eu suporto o desodorante que me deixa suar. E quando você vai tomar banho. Você consegue lavar o suvaco normalmente. As axilas, né? Porque eu tinha que falar axilas. Não é o suvaco mesmo. Lava normalmente. Não fica aquela placa encostada de creme de desodorante no suvaco, sabe? Não suporto. E esse aqui não. Fica tranquilinho. Então valeu a indicação de vocês. Estou repassando. Inclusive, por favor, comente aqui abaixo qual foram os seus favoritos do mês. Pra eu poder pegar dicas com vocês também. Porque não fiquem monopolizando não, amor. Tudo de vida só de comigo também. Porque pra mim é muito importante. Comente aqui abaixo cinco. Só cinco. Cinco produtos ou séries ou filmes ou coisas que você mais usou esse mês. Pra eu ver se eu vou usar no próximo mês também. De pele. Continuando. Esse aqui é o sabonete em gel. Controle de brilho. Também é a pele misteriosa da Nivea. Você encontra em mercado. Tipo, bom preço. Eu gosto dele porque ele limpa muito bem a pele. E ele tem umas micro esferas que ajudam a esfoliar a pele. Então ele limpa um pouco mais pra tirar a maquiagem. Mas não é um demaquilante. Não dispensa utilizar um lencinho, um demaquilante. Pra fazer todo o processo de cuidar do papel. Mas super recomendo. Faça, sei lá. Dois dias pra acabar. Eu já vou comprar outro com certeza. A vida inteira que eu não ia assistir. Não? De série. Uma série que eu falei a vida inteira que eu não assisti. Que eu não gostava. Que eu gostava chato. É Grey's Anatomy. Se você não quer gostar dessa série. Se você não quer perder seu tempo. Nem assiste o primeiro episódio. Porque é um tipo de série que te prende. Você assistiu uma que você quer ver outra. Você quer ver outra. E são 12 temporadas. Ou seja, você entrega sua alma a Grey. É uma série que envolve investigação, medicina. Você passa em hospitais, de emergência. Então tem investigação de caso. É um tipo de série que eu gosto de assistir. Se você quer ver mais dicas de séries e de filmes. Tem um vídeo aqui no canal que eu indiquei 10 séries pra você assistir em casa, na internet mesmo. Que super vale a pena. Séries e filmes. Então vai lá conferir esse vídeo que eu vou linkar aqui pra vocês. Então a minha série do meio foi Grey's Anatomy. E eu comecei a assistir Altered Carbon por influência do meu namorado. E já estou gostando. Não vou nem mostrar de perto que ele está numa situação de calamidade pública. Mas eu queria dizer que... Lembra? Não sei se eu mostrei aqui no vídeo de compras. Eu paguei R$300 esse tênis da Adidas Superstar, o Innos. Que é o mais... Como se fala? Como é que fala? Tradicional. Que é o mais tradicional da Adidas. Eu comprei na loja Atitude Walk, lá no shopping da Bahia. Que eu apenas usei em todos os dias do carnaval. É o tênis mais confortável da minha vida. Não machucou meu pé em nada. Combina com todos os looks. Arrumadinho, de festa, pra sair ali rapidinho. Pra ir ao cinema. Qualquer lugar esse tênis funciona. Então assim... Já usei tanto esse bicho que ele já se pagou. Então valeu a pena o investimento. Mas eu vou continuar usando pra valer mais ainda. De música, eu vou ensinar. Vou indicar uma playlist pra vocês. Que é essa playlist aqui. Explosão Brasil Carnaval. Eu utilizo o aplicativo Deezer pra ouvir música. Então eu sempre vou por playlist. E essa playlist aqui tem que tiro foi esse. Envolvimento diferente. Tá tum tum. Vai malandra. Vai sentar. Pesadão. Rabiola. Piscar do bum. Tudo que mais bombou no Carnaval. E que assim... Eu moro em Salvador. Maia. Nordeste. É o que rola aqui o ano inteiro. Mas no Carnaval, pipoca. Que é pagode e funk. Então se você gosta, você mostre nos stories. Essa playlist aqui que eu tenho escutado quase todos os dias. De livro, eu super recomendo esse aqui. Diário em tópicos. Eu tô devendo pra vocês uma resenha completa lá no blog. Mas esse livro, ele vai te auxiliar a criar o seu bullet journal. Que é uma forma de organização que mistura diário com lista de afazeres com planner. Então é uma super combinação pra você se organizar. E é um tipo de coisa que quando você começa a fazer, você não quer mais parar. Faz muita diferença. Eu tenho feito o meu. Eu falo, eu tenho fazido. Eu tenho feito o meu. E aqui ele dá várias dicas. Tudo de decoração. Como fazer listas. Como se organizar. Tem muita dica boa. E assim, é pra qualquer tipo de gente, tipo estilo de vida, de faculdade, escola, mãe, dona de casa, pro trabalho. Dá pra qualquer pessoa se organizar utilizando esse livro aqui. Você encontra, acho que por 17 reais, se não me engano, online. Mas eu paguei na leitura, acho que foi 30 e poucos. Menos de 40 reais. São vários super investimentos. E é um ótimo livro pra se organizar. E o próximo livro que eu vou começar a ler, que eu já mostro no Instagram e todo mundo ficou louco. Que é esse aqui, Traga o Seu Amor de Volta em 21 Dias. Calma, não é um livro pra garraboi. É um livro pra você se amar. Aprenda o poder de auto-amor, empodere sua auto-estima e crie relacionamentos afetivos incríveis. Que é tudo que eu falo pra vocês aqui no YouTube e lá no Instagram. Então tem tudo a ver com o que eu já prego, o que eu falo. Então gostei muito da capa desse livro. Li algumas partes, já gostei. Então depois, no próximo Melhores do Mês, provavelmente eu vou fazer uma resenha dele pra vocês. Agora bora pros favoritos. Gente, esses ganhadores que eu vou escolher aqui hoje é referente ao mês de Fevereiro. Os ganhadores do mês de Março eu vou escolher através dos comentários dos vlogs da viagem, tá? Então eu selecionei aqui um dos vídeos do mês de Fevereiro, que eu escolho aleatoriamente. E vamos ver... Quem é o ganhador Stephanie Araújo? Vamos ver aqui o perfil dela, ó. Stephanie, entre em contato comigo, me manda um e-mail pra eu poder te mandar um presente. Já vou escolher também aqui, ó. O mais curtido, caso a Stephanie não... E escolhi também uma segunda ganhadora. Caso a Stephanie não entre em contato comigo, a Leandra Lopes vai ganhar o kit, ó. Aqui é a Leandra Lopes. Manda pra mim um e-mail ou um direct pra eu poder mandar o prêmio pra vocês. E a seguidora engajada do Instagram, eu sempre leio todos os comentários. Então se você não me segue ainda por lá, segue, que eu sempre respondo direct e comentários. A gente interage muito mais todos os dias lá no Instagram. Eu também posto vários videozinhos com dicas rápidas pra vocês. E a ganhadora do mês de Fevereiro foi a Pamela. Pamela, por favor, manda um direct pra mim entre em contato. E se você não me segue no Instagram, se você não me segue aqui no YouTube, se não é inscrito, se inscreva pra não perder as próximas premiações. E pra acompanhar o conteúdo aqui do canal. E deixa aqui nos comentários qual foi os seus favoritos do mês de Fevereiro e Março. Quero saber, me conta aí. Um beijo, tchau. Tchau. Tchau.